Fala aí galera, a gente vai estar usando aqui a espingarda 36, 28, 28, espingarda 28 aqui, com o cano cerrado que o nosso parceiro fez, a gente vai estar fazendo um teste agora, dando tiro na árvore ali a 20 metros né, que cartucho que está isso aí? É uma bala ideal, cartucho de metal. Metal, vai. A galera vai fazer outro tiro agora com balote, pode mandar. Agora cartucho de plástico. Cartucho de plástico lá na árvore. Vou tirar naquela mais gordinha lá. Agora pegou também. Pegou. Aí galera, aqui o disparo onde acertou na árvore, dois balotes né, dois balotes na árvore. Abriu um buraquinho bom. Mais um disparo agora com esse cartucho, é novo, ele vem escrito aqui não vem? Esse é de fábrica. Ele não dá para ler qual que é, mas manda lá. Agora a gente vai fazer o disparo galera, no tanque ali de CG, na árvore. Vamos lá ver como é que ficou. Olha galera, como é que ficou o tanque aqui. Isso aqui ele disse que é chumbo fino. Devia ter uns 20 ou mais chumbinho aí. Amassou bem o tanque aí, uns 15 metros. Mais um tiro aqui agora com o cartucho de metal. A gente não sabe se é balote ou se é de chumbinho. A gente vai dar um na árvore ali agora, no meio da árvore. Pode testar. Eita mano. Era mais de um balote, era de coisa. Olha as marcas. É, devia ser balotão também. É balotão, tem vários. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Chegou meio de lado, deve ter esparramado. Chegou um pouco para o lado. Bota ela aqui. Olha galera, esse é o teste aí da espingada do nosso colega aí. 28. CBC. CBC. Foi uma adaptação para a garruncha. A coroa foi feita toda. O corpinho dela, o cano encurtou o cano. Não lenca cartucho. Não pica. Não estufa. Zera. É isso aí. Arma boa, hein?